Isso aí galerinha, hoje o nosso dia vai ser no Ecopark Aqui é trabalhando como adulto pra viver como criança, tá ligado? Trabalha como gigante e se diverte como uma criança Quem gosta de aventura vem com nós Até daqui a pouquinho Entrada do parque Infelizmente estamos na pandemia aí ainda Temos que estar todo mundo de máscara Estacionamento Local bem agradável Com regras básicas podemos minimizar os riscos Doninhas medindo ali pra ver quanto que ela vai pagar Finalmente chegamos no parque O parque tem acesso a praia O parque é muito top até o momento Vamos aí, vamos caçar mais diversão Então Yasmin, o que você está achando do parque? Estou achando muito bom Você está gostando? Estou Quantas piscinas você já entrou? Isso tudo? Você nem está molhada? Vamos lá Yasmin Meu pai está jogando esse canal E aí, o que a gente vai fazer hoje? Nada Já Já saiu a barra lá Já? Já? Vamos lá ver então Vamos lá ver então Do lado da piscina de onda Do outro lado do mar Muito bom Eu sei lá E aí Eu sei lá E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.